Bem-vindo a Minecraft aí, meu amigo na jornada desse game ficará surpreendido Que merda hein Sinta a liberdade para poder criar apenas qualquer co... É isso aí rapaziada, olha só onde nós tá aqui véi Nós tá no Minecraft véi, isso aí Já quero desejar aqui um feliz 2050 a todos vocês Novo ano, novos jogos né Novo caralho, Minecraft 2009 essa porra Das antigas já Quem diria rapaziada, eu já trouxe aqui Minecraft véi no canal Mas tem um tempinho aí, foi um mapa de terror Mas aqui eu tô trazendo de novo mano E é o seguinte, eu vou iniciar uma nova série survival véi Olha só que inovação, só eu vou ter uma série survival aqui no Youtube, tá vendo? Eu vim pra inovar esse ano de 2050 Estou aqui ó, no Minecraft pra tá iniciando uma nova série mano E o nome da série quem vai decidir é vocês, tá ligado? O comentário mais votado, o comentário mais criativo para o nome da série Comentário que tiver mais like indicando aqui o nome da série Eu vou colocar o nome da série, tá ligado? Quem vai decidir o nome da série vai ser vocês véi Vamos lá começar a fazer as paradas que tem que fazer no Minecraft né Que é pegar madeira Que é uma uma aqui ó, quebra aí, quebra, 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 quebra aí E aí mano, ó, ó, ó Mano tem tempo que eu não jogo isso aqui Pra quem não sabe velho, os meus primeiros canais no Youtube Que eu já tive canal de tudo, canal de mágica, de tutorial E de... de tudo que você puder imaginar mano Mas lá no começo mesmo eu fazia a vida de que? De Minecraft véi Tem tempo que eu não jogo isso aqui mano Acho que eu parei na versão 1.9 E agora já tá na versão 1.300 mil Vamos pegar aqui a armadeira ó Transforma aqui em tábuas de carvalho Eu já, eu já dei um pau ali numa galinha mano Matei uma galinha ali sem querer Tô aqui com uma ramaleta de flor Olha só mano, ó as flor do professor Girafales lá Tô com a pena também ó Tô com a pena aqui ó Tô com a pena de você mano Que não deixa o like velho Deixa o like aí no vídeo cara Eu vi umas paradas aqui mano Foi onde que eu vi? Foi ali mano Olha agora tem abelha velho Olha só que legal velho Olha as abelha Eita abelha grande da peste mano A abelha desse tamanho é? Deus é Mas se a abelha fosse desse tamanho Nós tava um gato Tava certinho Uma picada de uma bicha dessa aqui mano O cara ia inchar todo Ué doido A abelha grande da desgraça É isso mano? Tá sortando o que? Que isso? Tá sortando um... Purpurina? Eu vi que tem umas casas dela aqui Dá pra gente pegar mel velho Ó uma galinha aqui ó Já vou passar o rodo na galinha Vem cá galinha Pera aí Pera aí Vem cá Mata a galinha Aí ó Já vai aqui ó Cavalo tá ligado? Cavalo eu não mato não Agora o resto eu passo o rodo mesmo Cavalo e lobo Lobo eu também não mato não velho Os cachorros lá tá ligado? Aqui mais uma abelha Eu tô com medo de mexer com essa abelha E ela vem pra cima Será que ela faz o que velho? Olha lá mano Baixou Não olha aí Ficou com o zóio vermelho Corre Vem chamou as outras maluco Sai daqui Sai 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 doido Chama os... Olha lá as bichas tão tudo com o zóio vermelho Doido Foi outras aqui Caralho agora eu entrei numa enrascada Eita porra Vai corre Pula mano Pula Olha os parkour mano Os parkour tá errado aqui velho Porra tem tempo que eu não faço parkour velho Ai Não Me picou Olha aí velho Eu vou morrer Que é isso Veneno cara Para velho Olha aí cara Meu Deus do céu velho Eu só tenho um frango cru aqui pra me curar velho Ó tem a casa delas aqui ó Eu queria ver a casa mano Olha isso cara Eu nunca vi isso aqui no Minecraft velho Eu não joguei nessas versões novas ainda tá ligado? Olha só a casa das abeias aí mano Caramba tem como tirar mel velho Eu ia quebrar Mas não vou quebrar não Deixa a casa das bichinhas aí Agora é o seguinte Vamos fazer as paradas sérias aqui velho Vamos fazer a craft table né Olha só eu falo bonito Você viu o craft table cara Eu sou profissional demais no Minecraft Sou pro player Minecraft é profissional Bota aqui e já faz aqui ó Como é que chama isso aqui que eu já me esqueci É pau É pau o nome velho Ligamento eu chamava isso de Sei lá do que era Mas não era pau não o nome Mas já vamos aqui fazer logo um Como é o nome daquilo Uma picareta aqui ó Pronto Pra gente pegar a preda Vamos ver onde é que tem preda aqui Vamos fazer um buraco aqui Pra gente dar uma minerada tá ligado? Olha só galera Já achei preda aqui ó Ali ó O Wilton recebeu a proeza A idade da pedra Beleza rapaziada? Já deu aqui um tantinho de pedra boa velho Chega aqui ó Já faz aqui o que? Já faz aqui o que? Já faz uma picareta mais avançada tá ligado? Vamos fazer mais aqui desses pau aqui E vamos fazer logo um machado E uma espadazinha aqui né Pra gente ficar já naqueles piques tá ligado? Aqui ó pronto Falar nisso eu vou até fazer uma fornalha Eu vou aqui pegar mais pedra Que eu vou fazer uma fornalha Pra eu torrar aquelas carnes de frango ali Pra eu recuperar a minha vida velho Que eu tô vendo ali A vida já tá baixa E eu tô ficando com fome já E eu tô achando que eu vou morar aqui dentro viu Essa primeira noite que eu tô vendo que já tá anoitecendo Daqui a pouco aparece os esqueletos Os zumbis aí Os bichos aí Tudo aí Os creeps Então eu já vou fazer minha fornalha aqui ó Boa já fiz minha fornalha Agora eu vou vir aqui Pra vocês verem que eu sou profissional Minecraft Eu entendo das coisas mano Vamos pegar madeira aqui bruta tá ligado? Aí nós pega madeira bruta Joga aqui ó Faz carvão mano Tá ligado? Com carvão a gente faz tocha E ilumina na dentro da casa Pra não nascer bicho Eu vou dar uma crescida mais na casa aqui ó Porque eu tenho crastofobia tá ligado? De noite aqui aí começar a me dar aquela agonia Aí não dá certo não tá ligado? Vamos crescer aqui ó Boa E já ficou de noite mesmo mano Já escureceu pra caramba Chega aqui Já pega os nossos carvões E faz a tocha né mano Aí ó Quatro tochinhas Eu vou fazer mais aqui ó Ou é bom a gente fazer muito Porque é preciso tá ligado? Vamos pegar nossos bagulho aqui Vamos entrar lá pra dentro do nosso buraco Vamos iluminar aqui ó Aí topzera mano Eu esqueci de fazer uma porta não foi? Vamos logo fazer uma porta Pros bichos não entrar Fazer uma porta aqui ó Aí ó Três portas Beleza Já coloca aqui Boa rapaziada Tá aí nossa humilde casa Nosso humilde lar Vou dar uma crescida nele aqui Enquanto isso eu já vou crescendo a casa E já vou minerando aqui também né Vamos lá Rapaziada Eu já dei uma arrumada aqui na casa Tá ligado? Dei uma crescida aqui no buraco Casa não Porque isso aqui não é casa É um buraco E eu tô vendo que tem ovelha aqui em cima mano E com ovelha dá pra fazer Dá pra pegar as lãs pra fazer a cama né Mas só velho Deixa eu colocar aqui essas carnes pra torrar Mas só que Tá de noite Os bichos tão lá fora Olha a lua lá Os bichos tão lá fora E será que vai dar bom eu sair lá fora velho? Não sei não Eu vou comer aqui pra recuperar minha vida E daqui a pouco nós vai lá Que nós é bolo doido tá ligado? Nós vai mesmo Ó vamos pegar nossa espada aqui E vamos velho Vamos ver se nós achamos essa bicha aqui Pera aí Eu tô ligado que tem como colocar Eu acho mano Deixa eu pegar uma tocha aqui Acho que tem como colocar a tocha aqui na mão né Pra ir iluminando Será? Será que ilumina? Deixa eu ver Mas é só com mod Não ilumina não Eu pensando que iluminar É só com mod Vamos lá Vamos lá Ali já tem uma ovelha aqui velho Deixa eu olhar aqui a redondeza Pra ver se não tem bicho Bora Já consegui uma lã Agora só precisa de mais velho Cadê? Cadê as outras? Ovelhas, ovelhinhas Vem aqui pro papai Que o papai vai passar a faca em vocês Vem cá Deixa eu subir aqui na árvore Pra eu ver Olha só rapaz Tem o... Olha lá mano O esqueleto Aranha O Creeper Tenha cuidado para invocar o Wither Não ali nos olhos Eu sou o cantor demais rapaziada Me respeite que eu sou o cantor demais Tá desgraça o que é bicho Doido? Corre! Puta que... Sai de baixo Eita cara aí Eita Mano tu é doido Veio uma matilha de bicho Tu é doido Veio um bicho que só o cão Será que ele sabe onde é que eu tô velho? Eu vou aproveitar e colocar essas carnes de carneira aqui ó Crua Pra assar tá ligado? Eu vou amassar ali O que rapaz? Cala a boca aí rapaz O que é o que? Ó Tem ovelha pra cá mano Eu nem vi Ó Eu vou enfrentar esses bichos Eu tô nem aí Venha Pode vir Pode vir Pode vir Ai Errou Errou otário Vem cá Vem cá Errou Toma aí Toma desgraçado Toma diabo Aê diacho Toma Morreu Sai Olha o zumbi Olha o zumbi Sai pra lá Vai pra lá Toma Toma Ai Aê porra Caramba rapaz Que manja véi Vem aqui eu passo a faca Tá ligado? Aqui não é brincadeira não Tem mais um bicho pra cá Mais outro aqui ó Vem Eita porra Pera aí Chega Passa a faca em você Vem cá Toma aí desgraçado Olha mais um aqui Vai pra lá Some daqui Vai pra lá Sai daí Aí boa Eu queria ver onde é que tava a ovelha mano Mas esses bichos tão atacando demais Eu vou entrar pra dentro Não vou brincar não né Que eu já matei uns três Na cagada Olha eu consegui pegar osso mano Do esqueleto Dá pra fazer o que com esses ossos aqui Deixa eu ver Ó agora aqui mano Tem um craft Caramba no tempo que eu jogava Eu não tinha isso não véi Pro cara fazer tá ligado aqui ó O cara pode fazer A cama eu ainda preciso de lã O que é isso aqui mano Fogueira das almas Que merda é essa aqui mano Fogueira É a fogueira dos espíritos Sabia não que tinha isso véi Sabia que tinha fogueira Mas a fogueira das almas Eu tô por fora disso aí véi Não sabia não Acho que com esses ossos aqui Dá pra fazer a farinha de osso né Que é o bone meal aqui Pra fazer crescer as plantas tá ligado Eu tô falando que eu sei demais de Minecraft Mano é que manja Eu já tenho anos de profissão Eu só tava um pouco parado tá ligado Tava um pouco ferrujado Rapaziada é o seguinte Eu vou ficando por aqui velho Espero que vocês tenham gostado aí Lembrando que o nome da série aqui Quem vai decidir é vocês beleza Coloca aí o nome aí embaixo Vou me deixar aqui no canto E esperar amanhecer tá ligado E se vocês apoiarem bastante com like Bastante com comentário Talvez eu traga aqui mais um episódio Então é isso Muito obrigado por ter assistido E até a próxima hein É isso aí 2021 É o Wilton nos Minecraft hein Tamo junto é nóis Valeu falou Fui Tchau Tchau